Boa tarde, fazemos aqui uma pausa na nossa emissão especial, mas a alegria de fazermos 59 anos vai continuar. A partir das 14, recorde alguns clássicos do Festival da Canção com José Cid e a banda de David Antunes. Fique também a saber o que têm em comum a ex-primeira-dama Manuela Ianes e Catarina Furtado. Para já, aqui ficam as notícias do renovado Jornal da Tarde. Parabéns, RTP. Já estão em Portugal mais 64 refugiados aterraram durante a madrugada em Figo Maduro. São na maioria sírios e iraquianos. O preço dos combustíveis voltou a aumentar 2 cêntimos no gás óleo e 1 cento e meio na gasolina. O Porto está mais longe do título. Ontem perdeu por 3-1 em Braga. São em síntese assuntos que vamos destacar no Jornal da Tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, boa tarde. Chegou esta madrugada a Portugal um novo grupo de 64 refugiados. São na maioria sírios e iraquianos. O avião partiu da Grécia com menos 4 pessoas do que estava previsto. Só não viajaram por motivos de saúde. Atuou em Lisboa pouco depois das 5 da manhã. É o primeiro voo fretado que chega a Portugal. São 64 refugiados. Mais de duas dezenas são crianças. O avião que desde a Grécia trouxe 64 passageiros, 64 refugiados. Houve uma família que por razões de saúde suspendeu à última hora a deslocação. Este grupo gera uma educação.